Como pode um homem me ver assim? Sem descalvo do amor e da paixão Eu preciso apagar de minha mente Necessito esse acervo urgentemente De pessoas que só feriram meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos com mais força de verdade Pois o mundo é uma bola que está girando Em suas voltas os mais fracos vão ficando Feliz daquele que tem história pra contar Vou levando a vida E a vida me levanto Nunca tive preconceito Parceiro bem sei que é direito E assim vou levando a vida Vou levando a vida E a vida me levanto Nunca tive preconceito Parceiro bem sei que é direito E assim vou levando a vida Como pode um homem me ver assim? Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar de minha mente Necessito esquecer urgentemente Tem pessoas que só feriram meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos com mais força de verdade Pois o mundo Pois o mundo